Hoje a gente vai oferecer uma palestra da Sandra Raquel, ela é fundadora da Associação das Mulheres contra a Violência. Então ela veio até o nosso município, é um convênio do município com ela, para realizar essa palestra, para acompanhar, explicar melhor para as mulheres, para a população, sobre como a gente pode fazer esse combate a essa violência, que a cada dia é enorme a quantidade de mulheres sendo espancadas, assediadas no mundo, no Brasil, na nossa cidade também. Bom, Andréia, hoje, quais são o público aí que foi ofertado essa palestra? Então hoje a gente convidou as servidoras públicas municipais, enviamos o convite também para as servidoras públicas estaduais, para a nossa delegada também, e aos usuários do CRAS, seriam principalmente ao público atendido aí pela nossa sociedade. A gente sempre lembra que esse é um tema que tem que haver aí essa união, né, de todas essas entidades aqui do nosso município para que a gente consiga passar a mensagem. E isso, apesar de ser um tema já bastante discutido, a gente já vem anos e anos tratando, mas ainda é uma realidade muito grande essa violência contra as mulheres no nosso país. Vale sempre lembrar a nossa população, né, que essa palestra praticamente vai encerrando esse mês de Agosto Lilás aqui no nosso município, lembrando que veio aí, né, no início do mês, todo um tema já voltado a essa discussão. Isso, cada mês a gente tem uma cor e um tema a ser tratado, então aí a gente vai estar encerrando realmente as nossas atividades sobre o Agosto Lilás, mas não esquecendo que a nossa equipe, a do CRAS, a secretaria, está à disposição, tudo que alguém precisar sobre informações, atendimento, a gente tem uma equipe já preparada para estar fazendo os encaminhamentos e as orientações necessárias. É pela segunda vez que a gente está aqui a convite, né, da secretária, da vice-prefeita, da administração pública para nós falarmos desse assunto tão importante que é a violência contra a mulher. Lembrando que nós estamos num mês muito importante que é o Agosto Lilás. O Agosto Lilás, ele foi criado porque a Lei Maria da Penha foi criada no dia 6 de agosto de 2006, então a partir daquele momento, todo ano, no Agosto Lilás, a gente faz um trabalho de conscientização pelo combate à violência contra a mulher, não só aqui no Estado do Mato Grosso, mas em todo o país. Falar da violência contra a mulher, muitas vezes as pessoas entortam o nariz, não querem discutir, mas eu digo que é importante, sim, os órgãos públicos trazer essa discussão para esse debate, as organizações, as instituições, o governo em si, para que realmente as pessoas entendam que a violência contra a mulher é crime e nós temos que dar um basta. Bom, você está aí na sua fundadora, na verdade, da Associação de Mulheres do Estado de Mato Grosso, lida bastante com esse tipo de situação. Como que você pode fazer um resumo para a gente, né, de todo o nosso Estado, falando justamente desses números que infelizmente só crescem? É, falta políticas públicas para este combate a essa violência. 141 municípios, apenas 7 municípios têm delegacia especializada. Nós precisamos melhorar para que essas mulheres, em todo o nosso território do Estado, elas possam realmente buscar uma delegacia, um amparo, porque a rede de proteção às vítimas de violência no Estado do Mato Grosso é muito frágil. Tanto é que o Estado do Mato Grosso tem um alto índice de violência contra a mulher. Somente este ano já foram mais de 5 feminicídios, só em Rondonópolis foi 4. Então a gente trabalha assim em cima de muita luta mesmo, porque não adianta nós que somos tão pequenininhos aqui fazer esse trabalho de conscientização, e se nós não tivermos governantes, pessoas preocupadas com esse tema. Então é com muito carinho que a gente vem aqui novamente em Alto Garça, para trazer para essas mulheres e também para os homens, porque é importante demais você estar aqui. Porque o homem quando ele fala da violência, quando ele traz essa discussão para a sua casa, para a sua igreja, ele é ouvido até às vezes com mais rapidez. Infelizmente, nossas mulheres, neste momento que eu estou falando com você, muitas mulheres estão sendo espancadas e até mortas só pelo fato de ser mulher. Então a gente quer viver realmente em um estado onde a gente possa ser respeitada, e que as leis realmente sejam cumpridas, e que as mulheres possam ter a liberdade de escolher os seus caminhos e ser felizes. E qual que seria o papel da população nessa luta em geral, a população em geral? É, normalmente as pessoas não querem, né, falam assim, ah, na briga de marido e mulher eu não vou meter a colher. Tem que meter a colher, porque o tema da nossa palestra hoje é violência contra a mulher, o silêncio mata. Por que o silêncio mata? Porque muitas vezes você ouve a sua vizinha pedir por socorro, você sabe de alguém que está precisando de ajuda e você simplesmente ignora. Isso não é problema meu, isso não é problema seu. Porque quantas mulheres já foram mortas por falta de ter alguém que teve a coragem de ligar no 190 e denunciar. A polícia militar está preparada para atender esse tipo de pedido. Então, assim, é muito importante que a gente ajude, que a gente leve uma palavra de amor, de carinho, e de dizer que, infelizmente, todas as mulheres estão aí à mercê dessa situação. Hoje você pode não estar passando por isso, mas amanhã, porque quando a gente se relaciona com o homem, a gente imagina que vai ser realmente um príncipe, uma pessoa que vai nos fazer feliz. Mas ele acaba sendo um agressor e acaba destruindo a nossa vida. Então, o papel da sociedade é muito importante e a gente precisa unir forças para combater esse mal.